Vamos cantar? Vamos lá! Minha estranha loucura É tentar te entender E não ser entendida É ficar com você Procurando fazer Parte da tua vida Minha estranha loucura É tentar desculpar O que não tem desculpa É fazer esquecer Um motivo qualquer A razão da minha culpa Minha estranha loucura É correr por teus braços Quando acabam a briga Te dar sempre razão E assumir o papel De culpar a bandida Vê você Vê você me humilhar Enquanto pra você Enquanto pra você Foi tanto fez Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder O coração vai doer Sente falta de mim Vê você me humilhar E eu não canto E eu não canto qualquer E eu não canto qualquer Tanto fez ou tanto faz Tanto fez ou tanto faz Sente falta de mim Vai tentar se esconder O coração vai doer Sente falta de mim Vai sentir falta de mim Vai tentar se esconder O coração vai doer Sente falta da cheirinha Brincadeira, gente Valeu Vamos se contrair Vamos cantar Manda energia pro mundo Manda energia pro mundo